Música Oi, eu sou a Paula da Meia Dois e eu queria contar a viagem mais legal que eu já fiz. Olha, eu já fiz muitas viagens legais, só que o que eu mais gostei foi ir ao Rio de Janeiro. Além de lá ser a casa do meu avô, lá tem um monte de coisa legal, tipo aquelas praias lindas, a vista linda, tantas árvores. E também tem os museus, o que eu mais gosto é o Museu do Forte, que lá tem tudo sobre as guerras, o desembarque dos soldados, os canhões, os barris de pólvora, tem tudinho. E a praia que eu mais gosto é a Praia de Ipanema, e se você der sorte, você vai ver, tem um barranco de areia que forma uma piscina, e é muito legal ir naquela piscina. Música Música